Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar pra vocês aí como configurar o joystick no PCSX2 emulador do Playstation 2 Bom, primeira coisa eu recomendo que vocês façam um teste no controle de vocês Para isso vocês vão no menu iniciar, digita aqui CMD por exemplo, vai aparecer aqui o Command Prompt Aqui no Command Prompt vocês digitam aqui joy.cpl Vai aparecer aqui a janelinha, esse aqui é o meu controle, vamos em propriedades porque vocês podem testar se está tudo funcionando certinho Beleza, eu sei que está funcionando, vou dar um ok aqui Beleza, agora a gente vai aqui em configuração, vamos aqui em comandos, pad Beleza, vai abrir essa janela aqui, vocês vão em pad 1 Aqui tem umas configurações que você pode limpar tudo Vamos limpar tudo Se você quiser voltar o que estava aqui, vocês vão aqui em general de novo General e vocês colocam aqui é Como que se diz Restore the force Beleza Então ele vai voltar tudo aqui, vamos limpar tudo Agora aqui é o seguinte pessoal, para configurar os botões aqui L1, R1, vocês clicam nele e apertam o botão no joystick de vocês Novamente aqui, clicou Olha lá, botão L1, vamos configurar aqui o L2 agora Beleza, vou fazendo isso, já já voltamos Pessoal, então foi assim como ficou a nossa configuração aqui, tudo configuradinho certinho Se vocês quiserem apagar um só, vocês vão com o botão direito e vai lá em Delete Selected Ou simplesmente vocês podem clicar aqui e selecionar ele e apertar a tecla Delete Beleza Lembrando ainda pessoal, que vocês podem salvar essa configuração Aqui em Save Bidens, vocês vêm aqui Olha lá, LiliPad.lili e tal Aí vocês clicando em salvar Ele vai ficar salvo Se vocês quiserem carregar na configuração, vocês vêm aqui em Load Bidens Ele vai carregar aqui Vamos salvar essa configuração aqui, já para a gente deixar salvo Se eu for em Loading, ele já vai estar salvo aqui Então é isso aí pessoal, não tem muito segredo aqui Às vezes ele dá uns bugzinhos aqui nas entradas Mas é só vocês irem com paciência, deletando e apagando aqui Os intrusos que apareceram aqui Assim vocês vão conseguir configurar Beleza, vamos dar um ok aqui para finalizar então nossa configuração E é isso aí, espero que tenha te ajudado esse vídeo Se gostou, deixe seu gostei Acompanhe aqui os gameplays que estão sensacionais aqui Os gameplays aqui do canal, hein Até o próximo